Vai! Lado a lado Eu quero te fazer feliz Eu quero você sempre aqui no amor Eu sou o meu amor E quando a gente se unha O mundo inteiro vai cantar Eu sou o meu amor Eu gosto tanto de você Que eu sempre quero ser Do inferno na muralha Vamos juntos aprender E quando a gente se unha O mundo inteiro vai cantar Eu sou o meu amor Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui no amor Eu quero te fazer sorrir 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 Eu quero você sempre aqui no amor Eu quero te fazer sorrir Eu quero te fazer sorrir Tchau, tchau, tchau. Se, se, se... Se, se... Se, 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 t... Timo Timo Timo